Jornal Capajós 1ª edição. Oferecimento, favorita móveis planejados. Compre e ganhe prêmios no aniversário favorita. Olá, muito boa tarde pra você. Meio dia e três em Santarém, região, até que em si é sexta-feira. E você sabe que é sexta-feira, tem bate-papo cultural hoje com o pessoal do pacote do grupo eternamente que já está aqui no dia a dia, como por exemplo, a situação do TCCR dos professores municipais de Alenquerra. Eles discutiram hoje o assunto em uma audiência pública. E por conta dessa dificuldade no setor, continua a breve lá no município. E você vai ver também. Polícia ainda não tem vista de quem matou um homem encontrado ontem à noite no ramal Santa Maria. Motociclista morre em vandir preferencial e se chocar contra carro coletor de lixo na Travessa Turia Numeira. Agendamento para a perição de taxímetros em Serra daqui a pouco. O procedimento vai até quarta-feira. Nas dicas para o fim de semana, tem show do Receita de Samba hoje no Teatro Vitória. A gente começa essa edição do Zornalto Apazado falando da área policial. Um homem foi encontrado morto com várias perturações de bala pelo corpo ontem à noite no ramal Santa Maria no Eixo Forte. Uma mulher também foi presa suspeita de envolvimento e arsalto aqui em Santarém.